Estamos de volta com o Vale Urgente e hoje o modelo que eu uso, aliás, todos os dias, né? Achei legal, gostei. Uma gravata verde, né? Pra cá, assim, eu vou ajeitando. E... Não sei que cor que é isso aqui, que cor que é isso aqui, Samara? É um grafite, né? É um paletó grafite com uma camisa verde. Hã? O Piu Piu, porque o Piu Piu fala, não se escreve. E é o Calmon, da Calmon Modas, é que me veste. Obrigado, Calmon. Desculpa, Sr. Tony. Tá bom? É, desculpa, Sr. Tony. Tá bom, Piu Piu. Então, mantenha quietinho aí. Daqui a pouco, o Pare de Zanin traz uma notícia pra gente aqui. Mas antes, eu quero falar, por isso que eu pus esse terno hoje, né? Esse kit, esse modelo diferente. Porque, mês da mulher, farmaconde. Descontos especiais que toda mulher merece ganhar. Pura realidade. Então, passe na farmaconde e garanta já o seu desconto de até 60% nos anticoncepcionais. E é exatamente isso que eu tô falando. O desconto é de 60% mesmo. Confira a lista dos medicamentos participantes da promoção. E garanta já o seu. É super rápido, prático e fácil de comprar, né? Além desse super desconto, você encontra também Dermacon Sabonete Íntimo. Kit com duas unidades. E vai pagar só R$ 12,99. Barato demais. Vitacom Mulher. É um multivitamínico mineral por apenas R$ 45,99. É muito barato. Colágeno. Pra deixar a sua pele bonita. R$ 20,99 com 60 cápsulas. Goldberry. Por que o Goldberry é bom? É bom porque é barato e porque vai deixar você em forma. R$ 26,99. Então, aproveite. Não deixe essa oportunidade passar de forma nenhuma. Vá até uma farmaconde mais perto de você para garantir essas e muitas outras ofertas. Ou pode ligar também, viu? O prefixo é 12 e o telefone é o 35008090. 35008090. Farmaconde. Mais barato é aqui. Recanto dos Tamoios. É São José dos Campos essa área aí. Caminhão atolado da Urbã. A coleta, o coletor de lixo ficou atolado lá. Aí chega o chefe e olha. Mas se você ajudasse com a máquina e puxasse e acelerasse e não saía? O meu, tem o chefe e tem o líder. O líder, ele pede e sabe fazer e ajuda o funcionário a fazer. O chefe manda e não sabe fazer. Essa é a grande verdade. E os funcionários, na deles. Falei o quê, né? Falei, quem que é esse cara aí arrogante? É o chefe. Ah, então só podia ser. Se fosse um líder, estaria te ajudando, ao invés de mandar. Então preste bastante atenção. E faça, compare, faça essa comparação. Entre o chefe e o líder. O chefe não sabe porcaria nenhuma. Vamos cortar, né, Tony? Tá na hora de cortar. Tá, meu cabelo tá grande mesmo, Alex. Tá na hora de cortar. O chefe só sabe dar ordem. Não sabe fazer. O líder pede, ajuda você e faz, se for necessário. Presta atenção, como está o recanto dos Tamoes. Hoje tá melhor. Ontem, ninguém entrava no bairro e nem saía. São José dos Campos, próxima rodovia dos Tamoes. Pode mostrar. Dona Hilda, a situação da estrada aqui é complicada e as crianças ficaram sem escola. Sem escola. Eles ficaram sem escola. Faz uma, duas semanas já que estão sem escola. Aí, essa semana, onde que veio buscar as crianças pra escola, né? Que veio uma van da prefeitura buscar. Mas a semana inteira não passa carro, não passa nada. E os carros que estão passando estão ficando tudo atolado na pista, né? Nem a van escolar. Nem a van escolar tá passando pra vir pegar as crianças. Ontem que veio a tarde, veio buscar. E hoje que veio buscar, né? Que hoje tá bem melhor a estrada, né? Hoje. Mas essas duas semanas não passa ninguém na estrada. Então esse material que eles estão aplicando na estrada não tá resolvendo? Não tá resolvendo nada. E a máquina também, acho que não arrumou mais ou menos só a estrada, né? Então a situação de vocês aqui é complicada por conta do acesso. Vocês não conseguem sair do bairro. Não conseguem sair do bairro. Não sai do bairro de jeito nenhum. De carro, não sai. Só a pé. Só a pé pra sair na pista e pegar o ônibus. E com uma sacolinha amarrada no pé. É. Não dá pra sair, não. De bota de borracha, de chinelo, nem vai mesmo. Sapato nem dá pra sair. Hoje já consegue sair. Porque a Secretaria de Transportes, né? Que a gente fez contato, a nossa produção fez contato. Então a Secretaria de Transportes vai enviar uma nota, não enviou ainda, sobre a falta de pavimentação no bairro. Assim que tiver apurado a situação do recanto dos eucaliptos. Meu Deus do céu, viu? Brasil! Brasil! Será que... Bom, até o Lula já foi lá na casa dele hoje, né? Só por Deus e muita oração, viu? Calma, gente. Ou resolve, ou melhora, ou piora. Nada que não possa ficar pior. Eu estive no COPE de Caraguatatuba pra ver a estrutura desse estabelecimento que vai cuidar dos seus dentes. Preste atenção. Hoje você vai conhecer o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Excelência em tratamento odontológico. O Centro Odontológico do Povo é referência em todo o Brasil. O doutor Paulo Godói, que é representante aqui do COPE, é quem vai explicar pra gente. São 12 salas aqui em Caraguá? Isso, Tony. São 12 consultórios, né? Contando também com uma sala de raio-x, uma sala de asepsia, uma sala de esterilização e mais um laboratório de prótese. São mais de 20 funcionários trabalhando pra melhor atender os clientes do COPE. O Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Todos os equipamentos são esterilizados pra garantir a segurança do seu tratamento. O diferencial do COPE é que não há necessidade de marcar consulta. Isso mesmo, Tony. O paciente não tem necessidade de estar marcando a consulta. Ele chegando ao nosso consultório, ele já é atendido imediatamente. Pra que você possa melhorar a sua autoestima, Centro Odontológico do Povo. Referência em todo o Brasil. A gente veio e eu comecei a fazer o tratamento de aparelho. E eu acho muito bom, eu recomendo. Estamos aqui esperando você para o melhor tratamento. Se você ainda não conhece o Centro Odontológico do Povo, tem em Caraguatatuba e tem também em São José dos Campos. O morador Luan Amorim enviou fotos dessa creche que você vai ver aí. Abandonada no bairro Jardim Trabalhista, em Cachoeira Paulista. A prefeitura informou que a creche está desativada porque corre o risco de cair em cima dos alunos. Então, corre o risco da creche vir abaixo. Está em ruínas. Enquanto a prefeitura aguarda um convênio com a empresa MRS, que fará a reforma, As 45 crianças do berçário estão sendo atendidas na creche Benedito Arruda. Já as outras 93 crianças, que estão na fase 1, 2 e 3, estão estudando na escola Otton Fernandes Barbosa. A prefeitura tem já o cronograma de limpeza, de poda. Mas, por conta dessa chuva forte e constante, o mato cresce bastante e cresce muito rápido. Então, não dá para manter tudo baixinho, tudo limpinho. Essa é a resposta da prefeitura. Que acabou de, pelo menos, responderam rápido aí, né, produção? Uma casa pegou fogo hoje de manhã no Jardim Satélite, Zona Sul de São José dos Campos. Um homem de 65 anos estava dentro da casa e teve 40% do corpo queimado. As queimaduras foram de primeiro e segundo grau. Ele foi atendido já no local do incêndio. As equipes levaram aproximadamente 15 minutos para conter o fogo. Os homens do corpo de bombeiros ainda aguardam o resultado da perícia. Vizinhos teriam relatado que o incêndio começou por causa de um curto circuito. Pois é, e a gente falou agora há pouco aqui com o Scarpa, né? Chama o intervalo que eu volto já.